Boas maltinhas, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo é só para dar os parabéns ao Inquiz, ao Patreon Inquiz, que completou este mini-jogo, este desafio, o segundo desafio do Patreon. Completou e ganhou. Portanto, ganhou um gift card de 5€ na Steam. Mais um, é a segunda vez que ele ganha um desafio. Parabéns. E fica aqui o vídeo dele, então, a completar o desafio. E espero que da próxima os outros Patreons lhe deem luta, ok? Portanto, fica ao vídeo. Portanto, parabéns Inquiz. Obrigado e obrigado a todos os Patreons. Tenham ideias para mais desafios, metam nos comentários. E talvez não façamos novos desafios sem ser só para os Patreons e também para o YouTube, para toda a gente poder participar, ok? Fiquem bem e um abraço.